Def alerta mais uma vez em cima dos fatos, Genarque de Valparaíso policiais aqui do Genarque iniciaram na manhã de hoje, no início da manhã de hoje a operação Arias, essa operação visa combater o tráfico de drogas aqui na região do Valparaíso, principalmente no condomínio dos carneiros, por isso o nome da operação Arias. A investigação partiu de uma denúncia que o Genarque recebeu, durante a apuração dessa denúncia a gente constatou que a denúncia procedia e que era inclusive muito maior do que a gente esperava e com isso desencadeou-se essa operação hoje e trata-se de uma quadrilha que trazia essa droga do Paraguai, muitas vezes ela passava até por Mato Grosso antes de chegar aqui no estado de Goiás e essa quadrilha era responsável por distribuir, abastecer as bocas de fundo, os pontos menores de tráfico aqui de Valparaíso. Na operação de hoje, denominada Arias, os policiais conseguiram apreender essa quantidade considerável de maconha, cerca de 20 quilos de maconha, balanças de precisão. Relógio, geralmente isso aqui o pessoal troca pela droga. Como é que foi essa história sua aí? Você tem, tá envolvido em tráfico de drogas? Já foi preso anteriormente? Já foi ou não foi? Fui. E você, já foi preso? Já. Por quê? Com o tráfico. E agora, como é que foi essa situação? Eu não sei como foi não, mas tô trabalhando aí de boa de carroça aí, não sei o que. Só cheguei lá e eles rebetaram na porta lá e algemaram e trouxe, né? Você não tá mexendo com o tráfico? Não, tô não. Saiu do tráfico? É, eles caçou lá, não rodeou nada e pronto. Só isso que eu tenho que falar, mano. E você, como é que foi essa história sua aí? Eu não tenho nada a depor, porque eu não tô envolvido em nada disso, não. Você inclusive tá recém-acidentado? É, sofreu acidente de moto. Você nunca foi preso por tráfico? Por tráfico não, só por latrocínio, só. Chegou a puxar a cadeia? Puxei no DF. Aqui você nunca, não tem passagem no nosso entorno? Não tem envolvimento com tráfico, não. Os mandatos de prisão eram em nome de Bruno Martins dos Santos e também Jocel da Silva Almeida. E durante a operação encontraram a quantidade de drogas considerável com Jefferson, Alisson, Barreto, Mori de Souza. Isso aqui também faz parte da operação, é resultado da operação? É, exatamente. Esse celular, essa quantia de dinheiro foi apreendida hoje nessa operação e ela também foi encontrada em poder desses integrantes dessa quadrilha. Quem tiver qualquer informação a respeito, não só dessa operação, mas qualquer denúncia acerca de tráfico de drogas aqui em Valparaíso, pode mandar pelo WhatsApp essa denúncia completamente anônimo. O sigilo é absoluto e o número é 991749323. 991749323. DF Alerta, notícia na velocidade certa. Abertura Abertura Obrigado.